A CIDADE NO BRASIL 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 Posso fazer algo para convencê-lo? Oh, deuses. Você é tão insuportável quanto um pernilongo antes da tempestade. Se bem que estou me preparando para realizar um ritual bem complicado. Um pouco de ajuda até que cairia bem, mesmo vindo de você. Exijo três favores. Se você fizer os três, irei aceitá-lo como meu aprendiz. Ora, ora. E não é que tem um jeito? Baixe a bola e preste atenção. Primeiro, você precisa me trazer uma pimpinela da floresta de Morskoggen. Depois, preciso de uma garrafa de álcool da antiga destilaria do Monte Sereno. Por fim, convença a Fritschove a me ajudar a celebrar esse ritual. Ele é um druida como eu. Você conseguirá encontrá-lo perto de Blandari. Acho que ele está lá tratando de um assunto importante. E então, o que você me diz? Esse Fritschove, quem é ele? O Vader Makar, hã? Você não conhece essa palavra, né? E eu prometi te transformar no meu aprendiz. Um Vader Makar é um druida que consegue manipular o clima, parar uma tempestade, causar uma chuva de granizo, jogar um raio na cabeça do inimigo. Recomendo que você o trate com muito respeito. Se der valor à própria vida. Esse Fritschove... Um Vader... Um Vader... Destilado. Por que você... Como você já deve saber, possível aprendiz, o álcool é a base de todas as poções. Um álcool melhor origina uma poção de mais qualidade. Esse destilado é incomparável. A força... O sabor... Infelizmente, a destilaria do topo do Monte Sereno está abandonada. Desde então, estamos sem um fornecedor. Mas você vai dar um jeito, não vai? Você é tão confiante. Hum... Uma pimpinela. Até onde sei a única utilidade dela na alquimia é... Você quer ensinar o Pai Nosso ao vigário? Não é a pimpinela, é a planta específica que nasce na floresta de Moskogen. E se o que dizem for verdade, tem uma criatura agressiva protegendo todas as ervas que crescem lá. Uma criatura da floresta protegendo alguns segredos com avidez? Não me é estranho. Tudo bem, eu topo. Mas esse ritual que você quer celebrar, do que se trata? Se você quiser ser meu aprendiz, pare de fazer perguntas. Sou eu que decido o que contar a você e quando é a hora certa. Vá embora. Vá logo. Antes que eu mude de ideia. Continua aí. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. O que foi? Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui. Não sei o que você veio procurar por aqui,bbleju. Não sei o que você veio procurar por aqui. Até logo. As espadas estão precisando de um trato? Que o seu machado não se quebre. Eu não disse que veríamos o filho do Kraki no trono, hein? Devagar agora. Vamos lá! Pode esperar. Ele não vai deixar isso passar. Daremos as boas, viu? O aniversário da minha pequena mulher. As línguas falam de você. O florescer está atrasado e há tão poucas abelhas. Tivemos duas geleiras poderosas nesse inverno. Não durarão até os de gelo. Acha que a deada branca está próxima? Que as profecias são verdadeiras? Difícil. Vamos! A primavera chega mais tarde a cada um. Você parece doente. É melhor pegar uma bebida natal. Você! Você é o druida silencioso? Ah, sim. Pergunta, idiota. Quando você perdeu a sua voz, pode me mostrar com os dedos? Ah, encantador. Ah, encantador. Eles já tentaram te curar de outro jeito? Deram poções ou ervas? Ah! Não é só mudo. Ele também parece surdo. Não parece que vamos descobrir muito conversando. Não parece que vamos descobrir muito conversando. Até mais. Falar não vai me levar a lugar nenhum. Quem sabe ele diga algo se eu apagar o fogo? Hmm. Hmm. É verdade. Não há mentiras nas lendas. Hmm. Dei-me força e sabedoria, deuses. Dei-me força e sabedoria, deuses. Dei-me força e sabedoria, deuses. Dei-me força e sabedoria, deus e sabedoria, deuses. Hmm. Hmm. Ninho de Vespas Tem usos terapêuticos conhecidos Por exemplo, terapia de choque Se manda logo, seu Ah, não Eu, o meu voto de silêncio Foi tudo por nada Três anos Três anos e nenhuma palavra Nenhum ruído Até hoje Você me fez quebrar o meu voto Está contente? Ah, desculpe Alguém me enganou Achei que... Que peninha Meus pêsames Agora se manda da minha frente, seu imbecil Freya, dai-me força Você está bem, pálido Para onde vai o seu caminho? Você não é daqui, não é? Bum, bum, bum Hum, bum Gritando daqui, bom trabalho, bruxo. Sua recompensa, como prometido. Não gosto de ser enganado. Lembre-se disso. Ou da próxima vez, você será quem ficará sem palavras. Não tinha sentido. Devia ir ao gremiço toda vez que eu quisesse conversar? Ah... Lutar em pé é de igualdade com um bruxo? O florescer está atrasado e há tão poucas abelhas. Não há muito tempo. Não há muito tempo. A glória e bruxo, mama... A glória e bruxo é de igualdade. A glória e bruxo é a glória. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Sim, podemos casar juntos. Ótimo. Vamos indo então. Encontrei o rastro deles. Não devem estar longe. Não devem estar longe. Acho que foi bem. Quem sabe considere trabalharmos juntos por um tempo. Parece que você tem um dom pra esse tipo de trabalho. Obrigado. Mais uma vez basta. Até mais. Tchau. 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 Amarela, linda, nada igual na vila. Ganhou de mim no aniversário do ano passado. Isso deve bastar. Vou dar uma olhada, mas sem promessas. ...fez para o seu filho realmente deu trabalho em seu curso. Vai com calma. Me mostra do que é capaz, um demônio. Vamos lá. Vamos lá. Correu para sua toca para se recuperar. Preciso encontrá-lo. Correu para cá? Correu para o outro lado. 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 Veio por aqui, derrubando árvores. Não vai se safar dessa vez 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 Tônica amarela Deve ser o OV Vinguei os garotos Tem isso pelo menos Ei! Ei! Não vai se safar dessa vez Ei, você. Venha dar uma olhada. Saudações. Novidades? Ruins. O seu filho foi morto por um demônio. Tudo que eu pude fazer foi vingá-lo. Eu disse... Filho, nada de bom vem de faroe. Fique em casa. Vai chegar a sua hora de aventura e glória. A sua recompensa. Esse ouro não me trouxe sorte. Espero que lhe sirva melhor. Vamos ver. Venha dar uma olhada. Venha dar uma olhada. Dê um ano ou dois. Você vai esquecer até então. Eu lhe darei filhos fortes e saudáveis. Você vai ver. Então, vai dizer alguma coisa? Deixe-me, mulher. Eu concordei em voltar pra você. Não te amar. Oh-oh. Cuidado onde pisa! Cuidado onde pisa! Cuidado onde pisa! Cuidado onde pisa. Hum? Ah! Ouuuuh! AAAAAH! Hã? 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 Estando em uma masmorra, cara pálida. É Geralt, o matador do gigante! Sim? Anda! Está se sentindo melhor? Você é Fritjof? Isso mesmo. E como você se chama, bruxo? Eu, andarilho, forasteiro, mutante, de vez em quando até do meu nome, Geralt de Rivia. Um homem bem-humorado. Gostei. Bom, como eu posso ajudá-lo, Geralt de Rivia? O gremiste mandou te chamar. Ele precisa da sua ajuda para celebrar um ritual. Um ritual? Será que é um ritual para ele parar de ser um velho malvado? Eu até iria conversar com ele pelos velhos tempos, mas estou ocupado com coisas mais importantes. Olha a sua volta. Observe o chão. Viu como ele está seco? Não chove há semanas. A grama dos pastos estorricou. As ovelhas estão morrendo de fome. Preciso invocar a chuva, mas temo que... Espere um pouco. Será que você não consegue me ajudar? Como? Sou um homem muito versátil, mas manipular o clima não é um dos meus talentos. Estou pensando em uma habilidade diferente que envolve sua espada. Olha só. A Mãe Natureza não gosta de quando a gente tira alguma coisa dela à força. Ela se defende com tanta violência, na verdade, que eu mesmo preciso de um defensor. O que você me disse? Claro, eu ajudo. Contanto que depois você vá falar com o Gremist. Combinado. Venha comigo. Hora de encarar uma tempestade. Sacrifício de animais. Será que devíamos queimar as pessoas na fogueira, como costumam fazer no continente? Acho melhor sacrificar cabras e ovelhas. Converte-os! S.F.A.G.U.R.S. O que está chegando? V.S.A.G.U.S. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, sim. Infelizmente, eles sempre aparecem, mas talvez seja melhor assim. Melhor assim? Por quê? Se manipular o clima não fosse arriscado, ninguém me deixaria em paz. Faça chover, faça o sol sair. Uns iam pedir tempestades, outros prefeririam um mar tranquilo, sem ondas. Assim, o povo apela para mim só quando precisam de mais, não por causa de meros caprichos. Sei bem como é. De vez em quando seria ótimo não ter que perseguir um necker ou um afogador. Você vai falar com o gremiste agora? Com prazer! Depois de uma tempestade dessa proporção, será um prazer ajudá-lo com seu ritual. Até mais. Uma tempestade furiosa! Quem sabe a gente precisasse de um churro. Oh! Ora, vamos! 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 Vamos lá. Ainda tem pólen nas folhas. Alguém colheu as flores há pouco tempo. Ah, mais um em busca da pipinela? Mais um? Grimicis enviou diversos druidas jovens floresta dentro. Eles voltam esgotados, com olhar distante e sem flor nenhuma. E nunca conversam sobre o que aconteceu. Já pedi para o Grimicis parar com essa loucura. Ele olhou para mim e riu. Mas chega de diversão. Um dos nossos noviços, o Hammond, não voltou até agora. Vim procurá-lo, vivo ou morto. O que você sabe sobre a floresta? Bem pouco. Engraçado, não é? Um druida devia conhecer cada árvore, cada arbusto. Mas até mesmo nós sabemos que não deve se aventurar em algumas partes da ilha. Somos capazes de dominar animais, não monstros. E dizem que um monstro está morando aqui. Um lixo? Um axibrum? Infelizmente, não sei. Como eu disse, quem já entrou aqui não conta quem ou o que viram. Olha só, você está procurando um druida e eu estou procurando uma flor. Vamos entrar juntos. Por que não? Um bom rastreador me ajudaria bastante. Você na frente. Flor sem pétalas. Flor sem pétalas. Marcas de cascos de um bípede. Flor sem pétalas. É hora de acabar com isso. Também tinha flores aqui, mas elas foram colhidas uma por uma. Pegadas. Umas mais recentes, outras mais apagadas. Todas levam na mesma direção. Não, não, não. Pare. Por favor. Pare. Não, 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 não. Por favor. Pare. 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 Isso faz cócegas. Eu também consigo a sua darada. Largue-o, criatura dos infernos. Ramon, afaste-se dela. Calma. Não estou machucado. Vim aqui, por quê? Você não sabe o que fala. Ela te enfeitiçou. Que besteira. Não preciso de feitiço nenhum. Esses garotos vêm até aqui por vontade própria. Na verdade, preciso recorrer à mágica para eles irem embora. Irem pra casa. Só gostei de Ramon, então permiti que ele ficasse. Sei que você está mentindo. Seu maldito carisma não vai funcionar comigo. Vou te matar aqui e agora, seu monstro! Não acho que haja motivo para matá-la. Tudo bem, ela é um monstro, mas daqueles conscientes que quase não matam uma mosca. Isso não existe. É a mesma coisa que falar de água seca, fogo gelado. Se não quiser ajudar, tudo bem. Eu me viro sozinho. Não te aconselho a fazer isso. Eu voltarei. E virei acompanhado de alguém que não carrega uma espada só para se exibir. Por que você ficou do meu lado? Sinto muito, mas você vai se decepcionar. Não costumo copular com bruxos. Muito menos por gratidão. Me diga por que não. São as cicatrizes. Detesto quando um homem tem cheiro de sangue. Os bruxos sempre têm esse fedor. Sangue de demônios. Sangue de chorabaixos. E esses são meus iguais. Tem razão. No entanto, ao contrário dos demônios e chorabaixos, você... Tem um busto farto e um rostinho bonito. Eu sei. A ausência desses atributos neles é o que facilita tanto matá-los. É um pouco mais complexo que isso, mas deixa pra lá. Não significa não. Eu sei. Sei como você pode retribuir de outra forma. Estou procurando uma pimpinela. Você conhece a floresta? Será que você poderia me ajudar? Eu mesma te levo. E você, Ramondi, vá buscar mais umas violetas. Só daquelas anis desta vez. Anis? Daquelas azuis? Não. Anis é anis. Homens. Por que você precisa de tantas flores? Que enxerido, hein? Você vai ver. Tchau. 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 Amém. Amém. Bonito, né? Campânulas, goletas, cravos, pimpinelas. Preciso colher umas edelvais. Posso levar uma, mas só uma. Me esforcei demais pra deixar esta caverna aconchegante. Agora tchau. Estou esperando visita. E Freya sorria para você. E Freya sorria para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Hálito era felizmente inflamável. O Hálito era felizmente inflamável. O Ciclope não vai me incomodar mais. Posso procurar em paz agora. O Ciclope não vai me incomodar mais. 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 Não vai me incomodar mais. O Ciclope não vai me incomodar mais. O Ciclope não vai me incomodar mais. Ciclope não vai me incomodar mais. O Ciclope não vai me incomodar mais. Ciclope não vai me incomodar mais. Ciclope não vai me incomodar mais. O Ciclope não vai me incomodar mais. 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 Fiz tudo o que você pediu. Fantástico, garoto. Então, Fritschow, podemos começar? Quanto antes, melhor. Temos uma noite bem longa à nossa frente. O ritual é só para integrantes do Círculo Seleto. Por isso, meu querido aprendiz, você terá que esperar do lado de fora. E não entre em hipótese alguma. Começaremos o treinamento ao amanhecer. Você vai ou não vai me contar o que é o ritual? Calma, calma. Ninguém gosta de gente intrometida. Basta você saber que é uma questão brilhante. Agora, tchau. 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 Já pratiquei bastante. Ainda bem. Vou facilitar para se aprender meu método segredo. Ó, pega a poção assim e vira. E quem disse que havia no seu fardo? O que você quer agora? Já te ensinei tudo o que sei. Tem algo para vender, hein? Mas é caro. O que você quer agora? Até mais. E eu...